Rapaziada, e hoje eu não consegui desativar o som, então cês já viu o que vai acontecer Hoje não vai dar pra escapar, hoje é um jogo diferente Hoje é um jogo diferente Pra jogo diferente eu vim fazer uma música aqui pra vocês Tá rolando música, mas eu vou fazer a minha música Ó a minha música, qual é aqui ó Eu queria parar essa música aí cara Como é que eu paro essa música? Ó, esse jogo é gameplay, não é gameplay Áudio Achei, achei, de ninho acha fácil Mas já cortou, esse primeiro trecho aí vão, os caras vão querer direito a autorar, os caras do rock'n'roll Eu sou um cara também que além do rock'n'roll gosta de tocar um sertanejo Eu vou fazer aqui o meu sertanejo, top Cês vão pensar que cês conhecem, mas cês não conhecem essa música Sou um maromba gostoso Maromba gostoso Sou um maromba gostoso Sou um maromba gostoso Só como o franguinho e a batata Só como o franguinho e a batata Pra ganhar uma massa Pra ganhar uma massa No papai Só como o franguinho e uma batata Pra ganhar aquela massa Pra ganhar aquela massa Sou um maromba gostoso Isso aí, rapaziada Hoje o dininho veio aqui Que o dininho tá até de visual novo Porque o dininho não é só bica na cabeça Não é só bandão na orelha Dininho também é entretenimento Dininho também gosta de coisas ornamentais Gosta da arte De entreter vocês Como um violão tocado Como um salto De cima das cordas Como um agarrão monstro E fingir que tá cantando Então Hoje Eu vou mostrar pra vocês A arte do WWE Quem não conhece Procura aí WWE Luta livre Telecatch Que tinha aqui no Brasil WWE é o telecatch americano Só não tem o trovão das moto Aliás A minha bandana É exatamente Homenagem ao trovão Motoqueiro selvagem Grande Nilson Boys Tá presente Terraskill Tá invertida a câmera? Não Pior que não, mano Pior que não Eu realmente tô levantando Meu braço esquerdo agora Não está invertida Talvez você esteja No mundo invertido Eu Eu esteja no mundo invertido Talvez seja isso Porque o dininho é brabo Dininho em viagem Entre o tempo e os mundos Dininho é um herói Nacional Eu sou ambidestro Tem coisas que eu faço com a esquerda Tem coisas que eu faço com a direita Se você me entende Dom Martins Você devia escutar A hora que eu te mandei hoje Vamos escutar ao vivo agora? Posso? Ou tem coisa Íntima envolvida? Posso ouvir agora? Desculpa Eu realmente Tava numa correria Eu votei agora Há pouco de Suzano Vou fazer uma troca de jogos Vamos ouvir aqui juntos Deixa eu achar aqui É... 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 Cadê o seu... Ó, pra você ver, mano Sua mensagem ficou lá embaixo Tanta... Tanta comunicação que teve hoje Cara, você não vai acreditar, mano Você não vai acreditar É por Deus Você mandou aquele negócio lá, pá Eu vi Passou um tempo, mano Eu vi as bochechas mais famosas do Brasil, velho O próprio, velho O próprio andando na sua motinha, velho Fiquei feliz Eu só não parei pra falar com ele Que eu tava na corrida do Uber, mano Mas, mano Eu devia ter parado pra ter falado com ele, mano É uma felicidade infinita ver esse menino, velho Com certeza ele já deve estar no seu terceiro emprego do dia, mano Eu não sei o que ele tava fazendo Mas, com certeza ele tava no terceiro emprego do dia, já, mano Nossa, mano O Credo é demais, velho Ele é demais, cara O menino gente boa, velho Vocês ouviram de quem tá falando Do nosso amigo Nossa lenda urbana Mojana Credo Ai 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 Credo Então você encontrou o Credão, mano Meus parabéns Você encontrar o Credão é igual no jogo do Crash Quando você encontra a vidinha do Crash dourada Que você sai tunado Ou você encontra o cogumelo no jogo do Mario Isso quer dizer que seu dia vai ser show Seu dia vai ser um dia de campeão É igual o de New Pit Boy Tá invertida, ô News Boy Mas fique tranquilos Ó, o violão Estou pegando a minha direita Ele está aqui a minha esquerda Essa aqui eu fiz pro Credo agora, Matheus Você gostou da minha versão Credo Essa é a minha homenagem Pro dia que você encontrou ele Que foi hoje, né Esse dia merece essa música, mano De nada Eu tô aqui pra tentar agradar você E fazer Mostrar pra você Que o seu dia valeu a pena Porque você encontrou o Credão de Ouro Vale Ouro É isso aí É isso aí Fred Mercury Fred Mercury me lembrou de uma coisa, Nilson Credo Ai, ai, credo sim O ai, credinho Pra você e pra mim Ai, ai, credo 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 Mateus encrotou O credo O credo O credo O credo O metal Essa é a minha homenagem Pro Credão Nosso parceiro, trabalhador 25 mil empregos por dia Grande Ivo Estamos aqui Quatro Cavaleiros do Apocalipse Ivossauro Mateus Martins Dini o Pitboy E Nilson Boy Nilson Boy O homem dos jogos relaxantes Aqueles jogos pra você ficar tranquilão Isso aí É nóis Qualquer coisa daqui a pouco vocês vão ouvir o interfone Que hoje eu pedi esfirra Hoje é dia do lixo Ó o Dini Como o Dini tá ficando forte Muita esfirra Rapaziada Vamos seguir Hoje Como comentei Vai ser dia de UFC Eu vou fazer um one-on-one Só pra vocês verem como é que é a pegadinha Só pra eu lembrar também Que faz muito tempo que eu não jogo Eu pratico o WWE Todo dia Mas jogar é diferente Eu falei UFC, né? Me desculpe É WWE Entretenimento hoje Hoje é dia de entretenimento Ó lá Vamos pegar aqui Eu gosto desse cara O Aleister Black Não, sem Sem coisa Não, confirmar Já era Não serve muita firula Não E eu vou lutar contra Não vem alguém contra Eu vou lutar aqui Só pra gente fazer um teste Que faz tempo que eu não jogo Eu vou pegar o cabelo lambido Contra o cabelo lambido Yes Confirma Isso, é bom que ele é mais fraco que eu Dá pra dar um pau nele Shaolin Matador de Porco Perdeu o show, Matheus Shaolin Matador de Porco Perdeu o unplugged Aqui do credo E agora vai começar a jogar Fala Shaolin Matador de Porco Você ficou folgando comigo na última live E hoje Diniz está de bandana Em homenagem ao Trovão Porque hoje a gente vai jogar o Telecatch americano WWE E o Trovão é nosso representante Mundial brasileiro De Telecatch Por isso que eu estou em homenagem a ele Você perdeu Eu não vou ter mais voz Pra fazer de novo Infelizmente Mas eu vou mandar pra vocês Vai sair esse trecho Unplugged do corte Do unplugged credo Por que eu fiz isso? Porque o Matheus encontrou o credo hoje Quando ele estava indo pro seu quinto trabalho É isso aí No meio das ruas Rapaziada No meio das ruas Skip essa cena Olha lá Esse cara me vaiando Tá louco? Uma começou a treta Vamos começar Vamos começar Deixa eu lembrar como joga Toma a bica na cabeça De padrão Lembrando Eu sou cabeludo Agarrão Bate então Então bate Bica nele Bica nele Toma Bica de novo Vai Vai Pra fora Ele não pula E se eu subir aqui Ele pula Oxe O cara deu reverse Credão 2009 Credão 2020 Credão 2009 Credão 2009 Vamos lá Toma otário Toma E vai tomando Vai logo poxa Errei mano Errei o meu glitch aqui Toma Isso Levanta Vamos contar Já vamos ver se ele é forte mesmo Atenta de fubazedo Eu só sei fazer isso Eu só sei jogar ele no chão Agora ele ficou brabo hein Ai eu rodei remestre Tô ficando malandro nisso Soco na cara Poxa eu realmente não lembro qual faz as coisas Tenta de fubazes Tenta de fubá aqui Você é louco É eu Tenta de fubá o cacete Maluco Fubá você mano Eu tô bica nos malucos Que cara só que você tenta de fubá Isso Ajoelhado nas costas Ixi mano O cara não pegou Não deu sorte Ó Chegou a esfirra Sai fora Para de ficar apertando meu pescoço Já se vazei Já vazei da contagem Pera aí Pera aí Pera aí Você lembra da senha É isso aí Não vou falar a senha do cartão Para vocês aqui ao vivo não Aê mano Olha o cara Poxa mano Eu acho que eu não vou escapar Rapaziada Nessa aqui eu vou tomar preju O cara não me largue Alistair Black Um pouco fora do seu elemento Aqui Aqui Isso aí Boa Não mano Você tem que apertar no tempo certo O bagulho É mó chato Boa Agora estou com o finish Vamos lá Vamos dar o especial Alistair Black Especial Levanta Ó Bica na cara Putz Ele deu o reverso Não acredito Putz O cara está com o especial Agora Fica atento Pode perder Boa Ih mano O cara está O cara é fraco Mas ele é forte Ixi Estou tomando um pau É rapaziada Esse jogo de ninho Está muito bom De entretenimento Não Puts Eu acho que não vai dar certo Não Ok Escapé 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 Vamos contar Barbixa Barbixa ganha Nesse bate aí Matheus Cara Eu preciso Realmente Lembrar os comandos Eu não lembro Como eu faço Para levantar ele Toma Otário Esse Especial de novo Rapaziada Levanta Toma Bica na cara Eu gosto dele Porque ele dá Bica na cara Contagem Vamos lá Um Dois Três Acabou Dini venceu De virada Aí toca a música dele Olha qual é a música dele Ai 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 Credor Ai 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 Credor Ai 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 Credor Para mim Para você Ai ai Credor Ai credor Ai credor Ai credor Ai credor Ai credor Superstars In this one Got after it Pretty good From the opening bell Can't complain About the effort Técnica Proficiency Ganhei Rapaz O que eu faço Eu certo Para vocês O cara é sinistro Tenta difumar o cacete Ó Great Existe O que eu faço É rapaz Vocês viram O Dininho Ganhando de virada Dininho também É entretenimento Eu falei Para vocês Vocês falaram Muito Eu acabei Não acompanhando A trilha sonora Do I Credor Mereci um Oscar Fala 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 uma música Fala uma música Qualquer Que eu vou fazer Versão Ai credor Dela Mas fala Aí Agora Eu vou mostrar Para vocês O modo Minha carreira Vocês vão conhecer O Dininho No modo Minha carreira Olha o Dininho Barbudinho Cabelinho Striker Que que é isso Road to Glory My Career Vamos lá Mas eu quero ver Eu estou esperando Vocês falarem Uma música Rapaziada Fala uma música Aí Rola aí Fala aí Fala aí O Shaolin Matador de Porco Ai, ai, ai Credo Ai, credo É sim Ai, ai, ai Credo Ai, ai, ai Credo Para mim E o credinho É sim Música Que é a do Karate Kid Para vocês Versão Ai, ai, ai Credo Ai, credo Ai, credo Ai, ai Credo Falei a pena Ai, ai, ai Credo Ai, credo Ai, credo Para você Posso esperar Ai, credo Pronto Rapaziada Eu fiz Para a gente Seguir aqui No modo Carreira Senão Vai virar Uma live Musical Aqui hoje E o Dininho É maromba O Dininho É treta Gosta da arte Gosta do detenimento Gosta Mas Também tem horas Que ele tem que mostrar Quem manda Tem que mostrar Como é que se dá Um murro na cara Como é que se pula Do top hop Em cima do inimigo Igual vocês viram Ganhei do cara Só com bica na cara E é assim que tem que ser Isso aí A esfirra chegou Rapaziada Esfirrinha Quem conhece aí Quem não conhece Pizzaria Mariana De Mogi César de Souza Estou pedindo a primeira vez Vamos ver se é bom Não dá spoiler não Cê já pediu lá Não dá spoiler não Vai trocar ainda Ah eu parei Eu sou o campeão Dos Estados Unidos Você vê como o Dininho é brabo E aí o cara Quer me desafiar Ele já lutou Comigo Já perdeu Ele meteu louco Porque ele Botou a máscara E falou Que o outro Alter ego Dele Que foi Manda o salve Mano Pra quem você quer Que eu mande o salve Pra você Shaolin Matador de porco Já mandei Grande salve Mano Bem vindo aí Novamente Grande salve Isso Fala muito Vamos pular Falou demais Eu vou falar agora Com o Bobby Hodge Bobby Hodge Manda salve pra quem aí Shaolin Fala comigo Ô cara Ele tá querendo Ele quer que quer O rematch Esse problema é seu Se o cara te atacou Eu não tenho nada a ver Com isso Ele que te atacou Tá ele e o Ruivão Que parece o White Tão junto Manda um salve Para Juninho Do Bar Bar do Elias O famoso 174 Diz que você Esqueceu seu boné lá Um salve Para Juninho Do Bar do Elias Do famoso 174 Disse que você esqueceu Seu boné lá Eu não tô lembrado Desse boné não Rapaziada O único boné Que eu tenho Tá aqui ó Que hoje eu não tô usando Porque hoje eu tô usando Uma bandana Em homenagem ao Trovão Porque nós tá jogando O Telecatch O salve Ó quem tá aí Minha mãe Grande salve mamãe Mamusca Mamusca Um grande abraço Pra você Um grande abraço Mamusca Tá aí Isso aí Todo mundo aí Quem não conhece Mamusca Assistiu o vídeo No canal Eu entrevistei A minha mamusca Ela revelou Que era minha mamusca Ao vivo No canal Rapaziada E deu dicas Lá também De nutrição Que ela é uma Nutricionista Renomada Muito conhecida Na OAB Então vocês sigam ela Ela sabe Ela manja Foi top O Matheus Adorou a entrevista Mãe Adorou Ó Eu vou pro ring Eu vou pro ring Eu vou falar pro Bobby Rod E assistir O Bobby Rod Viu Ó Ó A minha mãe Agradecendo a entrevista Aí Matheus Aí Mãe Você perdeu A gente fez um plug Aqui hoje Daqui a pouco A gente faz mais um pouco De música Dineo musical Hoje De novo Vocês só vão ver O Dineo Ó lá Ó lá mãe Olha aí Eu lá mamusca Na TV Eu sou da esquerda Sou da esquerda Não parece eu Dineo pitboy Só faltou a bandeira Na cabeça E eu vou lutar Contra o Bobby Rod Bobby Rod Já apanhou de mim Vai apanhar de novo Bobby Rod Era o campeão Tirei o cinturão dele Vou tirar hoje de novo Ó Já tô aqui ó No aquecimento Já vi ano Já vi ano Isso aí já vi ano Isso aí Vamos lá Ó a entrada do Dineo Ó a entrada Braba Escuta Luta pelo cinturão Do Dineo Vamos lá Open Challenge Ó o Dineo Celo Ok Só não tocou minha música Não sei porquê Toca a música Quando eu entro Estranho Ah entendi porquê Eu tirei o som da música Rapaziada No começo Eu colo direito autoral Vou tocar então Aê Mateus Música de entrada Toquei um ai credo Pronto, pra não ficar sem música de entrada, toquei um iCredo pra vocês, isso aí. Ó o cara que quer tirar meu cinturão aí, vai apoiar, vai apoiar, sem música é muito estranho, só que se eu boto música ia ficar ruim de postar o vídeo depois que eles pedem direito autoral. Mas o top do WWE é esse momento, quando você entra com a música tocando, com a música tocando, aí você entra, manda beijo pra todo mundo, joga flor, dinheiro, e aí você entra no ringue, pá, pá lá, vai começar a treta, rapaziada. Eu te lembro, eu te lembro, eu te lembro... Você gostou, Matheus? Só não rolou a viola, porque eu tenho que ficar com a mão no controle agora e vai começar a treta. Tá valendo meu título, rapaziada. Vocês vão ver, ou eu me ferrando muito, ou eu me dando muito bem. Defendendo meu título mais uma vez. Vamos lá. Já tomou porradão. Tomou porradão. Pica nas costas. Levanta. Levanta. Ixi. Bom, eu não acertei. Ele pegou de banda. Todo mundo se ferrou. Tomou. Não conseguiu. Já comecei a cortar. Já foi demais. Um pique maravilhoso. Isso, cai. Ah, Dininho. Só comemorar agora. Vem. Ah, Dininho. Levanta. Toma, bandão de novo. Eu não estou lembrando dos botão, rapaziada. Cadê? Controls. Hold. Eversa. Normal Grape. Ué, eu estou fazendo isso. É X. Não, mas eu estou fazendo isso. Strike. Estou fazendo. Tá. O Normal Grape. Strong Lap. Beleza. Advanced. É muito controle, rapaziada. Esse jogo é bem complexo. Ai, Matheus. Até minha mãe falando. Ai, credo. O que você acha disso? É, rapaziada. É isso mesmo. Acho que meus carinhas não estão muito bons, não. Deixar, deixa ele bater em você não, mano. Eu tenho que apertar o botão na hora certa. Ó, que otário. Ó, que otário. Ferrou. Otário. Toma, sucão. Caraca, o cara não deixa eu pegar ele, mano. Vou cantar, vou cantar. Tá fora. Vem. Otário. Isso. Montecilho. De Rio Pitbull. Um dos exemplos mais glórias disso, teriam que ser o atitude do Manco de Honky Top. Seguindo para o campeonato internacional de campeonato de SummerSlam 1988. Todos sabemos o que aconteceu com ele naquela noite. Você está bem, Michael. Isso foi ótimo. De novo. Poxa, cara. Aí você não deu para fugir. Toma, otário. Nossa, que enjoelhada bonita. Vamos fazer contagem. Conta, juiz. Poxa. Demora um ano para contar. Está favorecendo o cara, mano. Poxa, não é fácil. Aí ferrou. Poxa, não é fácil. Poxa, não é fácil. Poxa, não é fácil. Poxa, não é fácil. Ah, cara. Poxa, ele está rolando. Para seguir o primeiro ponto de Byron anterior, o desafio tem que... Ixi, o cara escapou, mano. Deixei ele aí, deixei ele vermelho. Ih, entrou os caras por quê? Ó o cara! Me deu um Spinebuster, mano. Ah, mas boa, também vai apanhar, otário. Chubou. Kevin Owens arregaçando. Me ajudou. Esse maluco ridículo, pegou meu título, nem me deu de mim. Sai fora, se ele tá lutando comigo. Demorou. É nóis. Cês viram aí que os caras tão de sacanagem pra cima do Dinin. Os caras nem eram da luta, apareceram, bateram na galera. Roubaram o meu título e saíram de vazado. Aí eu vou ter que tocar, Matheus. Pronto, cantei a versão Nick Park pra você. Isso aí, vamos ver Olha lá, já peguei o título de volta E agora eu vou falar, hein Agora o Dini vai falar inglês Eu sou bilingue Ó Dini de terninho, ó Você é louco Ele tá falando que não consegue deixar o título A disputa de título interessante Que tem três palhaços Que tão vacilando, ó Aí eu tenho que escolher agora Kevin Owens e Bobby Roode Precisam de se sentir Para decidir o número de contêiner Ou Roji e eu Temos um negócio de terminamento Sempre vamos esperar Vou fazer esse aqui Porque eles tão se brigando Quem ganhar Luta com o Dini Porque o Dini é campeão O Dini escolhe Eu sou fico da interferência constante E todos pensam que eles Desceram um título de US Então eu proponho Que Kevin Owens E Bobby Roode Sete-se no ringue Para ver quem é o real Número um contêiner Oh, e uma coisa mais Luta dos dois Para os dois vacilão Que apareceram na última luta E eu vou ser o juiz O Dini vai ser o juiz Olha que apareceu O Barbudinho O que ele quer comigo? Obrigado por dizer o que precisava ser dito Em recentes semanas Três, sem culpa de sua própria O título de US Deve ser tirado 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 Então eu estou Deve ser tirado Deve ser tirado E fazendo o oficial Triple H No Smackdown? O que ele está fazendo aqui? Eu não sei Eu apenas tenho um sentimento Ele não parou Só para dizer Oi Eu sei que você ainda É relativamente novo A Buz Então deixa eu Ficar em algo Você pode ter Ficado De ganhar O título de US Mas isso não significa Que você conseguir A chamar Os tirados Ai Esse é o perigoso Que eu mando a chuva Porque a última vez Eu chequei O seu irmão Shane e eu Estão em charge Do Smackdown Não você Então na verdade Nós chamamos os tirados Uuuuuh This is getting good Shut up And listen To what I'm about to say Because it is a lesson O que é que ele invento O Paul está comendo Caso de família O careca não quer deixar Eu fazer o que eu quero fazer Deixar os dois se matar Quem ganhar Luta comigo O barbulo está comigo E eu estou comigo também Ele está falando que ele tem a pica gorda Está falando que ele é o poderoso Que ele pode fazer o que ele quiser Agora se você tem um problema Com qualquer coisa Eu posso fazer Uma chamada E você estará lutando Para colocar comida Na sua família Você Precisa Nós Nós não precisamos Você Are we clear Yeah We're clear Good Now Oh yeah The US title picture I have a better idea For how to settle All of this E ele vai lhe serra You won't even need to be pinned To lose your US title Because it's gonna be A fatal four-way match Of you Versus Kevin Owens Sami Zayn And Bobby Roode Breaking news I told you Money in the bank I'll never forget what you did We're gonna have a new champion Ele tem raiva de mim Porque pra eu entrar Na WWE Agora no modo carreira Eu dou uma zoada No bagulho Tá ligado E mesmo assim Eu entrei Ele ficou brabo E agora ele vai mandar Lutar com quatro caras Ao mesmo tempo Quatro caras ao mesmo tempo Você acredita nisso? Você vê Esse maluco aí Ele é o Hoje é o dono Do quase do negócio Esse Kratos zoado aí Ele acha que ele é O pica gorda do negócio Que ele manda e desmanda Entendeu? Ele tá falando Que ó Ó o que ele fez comigo Ele fez comigo no evento Aí do Money in the Bank Eu vai lutar Eu Quanto a três cara Ó que tiração O Kratos quer me acabar Comigo Mano É verdade O Obadia Cê lembra do Obadia Obadia Mano Obadia Ele é mais largo O Obadia é mais largo Mas eu acho que ele tá mais Pra Kratos Esse cara aí Esse cara parecia o Kassio aposentado O Kassio tem cabelo Pô O Kassio tem cabelinho Ele é o campeão dos Estados Unidos Ó o meu nome Guy Cooper Guy Cooper Guy Cooper Porque ele não tinha de mim Então eu tive que colocar esse daí Que eu achei estilo O Kassio tem que ser um homem Que sacrificou tudo Para estar aqui hoje Mesmo vivendo em sua van Às vezes Quando ele estava no Indies Eu sei que eu não sou o maior Essa treta vai ser testa Porque são quatro pessoas Eu vou ter que ganhar dos quatro Cara Essa treta vai ser pesada Ó a entrada do maluco Não tem música Vou tocar a música Que o Matheus pediu Enquanto ele vai entrando Vamos lá Matheus Era Amor I Love O que tá escrito aí Né Vamos lá Ai 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 credo 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 Credo Ai 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 credo Ai 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 credo Ai 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 credo Vamos lá Shaolin Matador de Porco Dininho, Grande Mestre Poderia me ajudar Tô precisando pegar umas fitas No Estados Unidos E o ECE Dá uns 200 dólares Eu te adiantando um pau e 60 Pode ser Você quer que eu compre os bagulhos Nos Estados Unidos E você me adianta um pau e 60 Você me adianta o que rapaz? Um pau e 60 Cê tá maluco Cê tá louco Cê tá louco Um pau e 60 Dininho não sente lugar nenhum Dininho não sente lugar nenhum Dininho não sente pau nenhum Que papo é esse brabo rapaz? Não 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 Quem pode te ajudar é o Didi e o ECE Que daqui a pouco deve tá ai online Eu não vou te ajudar Shaolin Você cê tá cheio de gracinha Desde o último Evento que a gente fez aqui Junto com o canal comédia dos drogues Que a gente tava jogando UFC Hoje no WWI eu não vou cair na sua mais não mano Eu tô ligeiro na sua agora E eu vou pular tudo isso daqui Que eu quero ir pra uma patreta Didi com o USA Didi com o matador Didi com o lobisomem Não está presente eu acho Ele sumiu Didi com sumiu Foi pro USA de novo Olha o USA ai Apareceram Está de shape shape Está de shape shape Rapaziada eu tô com uma fome nervosa A esfirra aqui ó Tá mexendo a A barriga cantando Então depois dessa treta Vamos parar Porque eu quero comer Dini tem fome Quatro cara Olha o que o Dini vai fazer Putz Não era pra fazer isso não Vamos ver o que ele tá fazendo Mano, essa carta É apenas empurrada Com tantos grandes matchs E essa é definitivamente Uma das mais antecipadas Olha a pressão Dini vai sair fora Dini vai sair fora Dini vai sair fora Dini vai sair fora Você tem que entrar Acreditando que você vai Vai matar seu oponente Clare Chocou o rei do maluco Deixa ele se matar ali Que depois eu vou pegar ó Instituto Lula O grande salvo Lula livre Matheus Lula tá elegível de novo Você aí Que gosta Matheus Parabéns Pois O cara me pegou Mano Fora do ring Você acredita? Ô eu acho que eu posso pegar os bagulho pra bater nele hein Eu acho Poxa vida Isso Sai do ring Respira Vamo lá Vamo lá Tô quase chegando pra subir Então Tô comendo sabe o que Da luta Tá valendo Pegar as coisas Ó o juiz Ó o juiz Ó o juiz Você tá o juiz Boa Boa Tá valendo Tome escadada Tome escadada Tome escadada Puts grila Toma Toma Tome escadada Só escadada Violeta Puts Puts O cara me pegou Eu queria pegar ele Ele pegou primeiro Filha da mãe E agora Eu nem apanhei maluco Boa Bom que Tem ajuda Mas essa treta aqui vai ser pesada Mas essa treta aqui vai ser pesada hein Nossa senhora Muita gente se batendo Deixa eu ficar lá fora e se eles se matarem Pô mano Poxa Acerta ele Cara Que saco Se fosse pegar eles Vê senhora Verdade Babaca Levanta Vai Pra escada Nossa Ele deu o reverse mano Eu sei que tudo é possível Mas eu só Deve ter uma rápida penetração Por Kevin Owens Isso boa Vai salvar os caras Tenta defubar maluco Tenta defubar Escambau Tenta defubar mano Que aí diria o pitboy Oxe O que ele foi fazer? Ah O cara aqui deu a escadada agora Que é se vingar Tenta Tá E é provavelmente que qualquer superstar pode ser qualquer outra superstar em qualquer noite. Ele é uma bola de energia agora agora, mas vamos ver se isso vai durar. Ele é um cara que pode virar quando ele quiser. Pessoas, essas superstars realmente parecem estar em pique. É o que está acontecendo aqui esta noite. Mas isso é o que está acontecendo com Sillen Resson aqui em seu campeonato de campeonato. Então, mano, essa luta aqui está nossa senhora. Todo mundo se batendo, eu não gosto dessas lutas. E ele não quer pegar a escala, ele está jogando fora. Olha lá! Vai ver o que eu vou fazer. Eu estou com o especial, eu vou soltar o especial. Vem, vem, otário! Ae! Foi, 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 foi! Boa! Meu especial! Eu não tenho certeza de quanto ele ainda tem. Vamos, Kevin Owens! Você pode fazer isso! Meu carinha travou, mano! Uh, que impacto! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Isso, especial! Tomou! Putz, o cara me pegou, mano! Na hora que eu dei o especial, eu não acredito! Ele vai acabar a bricotagem! Não! Pega alguém! Pega ele! Uh, não deu certo! Olha que pilantra, mano! Eu dei o especial, o cara roubou, velho! Que luta confusa, Shaolin Matador de Porco! Oh, outro lá! Fez um... Um giratório ali, bateu! Você viu ele girando em cima do maluco? Bobby Roode! O suplex! Podemos estar procurando um novo campeão aqui! Olha isso! Só que o Dini tá cansado! Vai! Cara, que luta difícil! Que bagulho confuso! O Gordão me pegou! Vai, Gordão! Não! Deixa eu ficar descansado! Deixa eu descansar fora do ringue! É aí, rapaziada! Eu acho que semana que vem ele vai voltar pro FC! Esse bagulho tá muito confuso! Esse entretenimento tá muito confuso! O Gordão também é a rota! Pega ele! O Gordão! O Gordão! Tô batendo o cara lá! Aê, otário! O Gordão! O Gordão! O Gordão! O Gordão! O Gordão! Aê, otário! Boa! Toma, otário! Levanta! Ele deu um especial no gordinho! Putz, grila, ferrou! Ele deu um especial em mim também! Não! Perdi! O Barbudinho ganhou de mim, mano! Ah, mas não vai ganhar mesmo! Ah, que saco! Eu tenho objetivo! Então não, eu tenho que... Retrie! Retrie! Vamos de... Não! Nossa! Nossa! Como eu troco de cara, poxa! Eu não queria bater no maluco, eu queria bater no Barbudo que ganhou de mim! Tá! Maluco chato, mano! Manda um salve pro Rick Cheche! Quem é o Rick Cheche? Cantor de brega? Quem é o Rick Cheche, mano? Ah, rapaziada, quer saber? Que luta maluca! Como diz o Shaolin Matador de Porco, isso é uma luta? Ou episódio de Winx? Eu acho que é um episódio de Winx, cara! Rapaziada, hoje... Era melhor nós ter continuado do UFC, ô Ivo! Cadê o Ivo, mano? Eu não sei quem é o Rick Cheche, mano! Você conhece o Rick Cheche? Ele tem uma loja do cowboy na Rua Ipiranga, no fim da Rua Ipiranga, certo? Ah, ô, Matheus! Minha mãe conhece o Rick Cheche, mano! Não acredito! Então, grande salve pro Rick Cheche aqui de Mogi, da Rua dos Cowboys ali! Vamos lá, então, hein? Alô, galera de cowboy! Alô, galera de peão! Quem faz um iCredo bate forte com a mão! Alô, galera de cowboy! Alô, galera de peão! Quem faz aquele iCredo bate forte com a mão! O iCredo está no ar! Vejo o credo na arena! Um credinho a selar! Igualzinho no cinema! Não lembro o resto da música! Matheus, você gostou do iCredo versão country? Alô, galera de cowboy! A Lei deve conhecer! Por que a Lei conhece? Ela compra artigos de barretos de cowboy? Boa! Legal! Gostei! Gostei que você gostou, Matheus! Eu falei que hoje já tem entretenimento! Já que essa luta foi confusa, Shaolin Matador de Poco! A gente vai ter entretenimento na música! A gente vai fechar a live agora com a última música! Matheus! Que música eu mando aqui? Fala pra mim! Por favor! Manda uma música aí pra gente fechar a live de hoje! Por que a luta não deu certo! Manda o Nirvana! Beleza! Vou mandar o Nirvana! Cara, pior que eu tinha uma música do Nirvana na cabeça! Ah, a música do Batman! Não, mas essa aí ninguém conhece! Vamos lá! Ai, ai, credo! Ai, ai, credo! Ai, ai, credo! Ai, ai, credo! Não, também ninguém conhece essa! Poxa vida, gente! Eu esqueci das cifras da música do Nirvana! Eu vou ter que improvisar a cifra que eu conheço! E fazer a música do Nirvana! Vamos lá! Ai, ai, credo! 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 Ai, ai, ai! 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 Credo! Ai, 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 ai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! mais uma vez ai credo é credo sim que eu sei ai credo é credo mais uma vez mais uma vez ai credo eu tenho mas é a viola agrada a todos porque a melodia do dinin é envolvente então isso não tem problema mateus eu gostaria de morar em uma casa como você que ai não ia ter problema realmente nenhum até hoje não teve reclamações então o povo esta gostando do credo unplugged ta bom é isso ai coitado cedo exatamente é isso ai mateus então rapaziada hoje com esta live extremamente confusa que a gente não concluiu nada apresentei para vocês o jogo do wwe pensando que vocês iam gostar mas foi uma jogatina extremamente confusa bem hoje a luta do modo carreira era 4 pessoas lutando dentro do ringue todo mundo se batendo o cara pulando o cara enfiando dedo na bunda o cara fazendo de tudo ao mesmo tempo então não foi uma jogatina interessante mas rolou o entretenimento que eu prometi no começo da live rolou muita viola e hoje rolou versões ai credo das músicas aqui então hoje nada mais justo que o titulo da live dininho musical hoje fizemos um dininho musical aqui show de bola e depois a gente vai postar o corte mateus de cada trecho das músicas para divulgar tudo ai para a gente mandar bala vai ter a versão do i credo ai que a gente cantou do credo de cowboy credo de cowboy vai ser o nome da música então rapaziada embora a jogatina realmente foi confusa falar para você e até eu nossa não sei se é a fome se é a jogatina eu estou totalmente perdido mas pelo menos a gente teve entretenimento com a moscas hehehehehehehehehe wwe amem o deem é um jogo muito seletivo eu gostava agora esses últimos ai ficaram lixo até por isso que esse ano nem saiu o jogo então vai de vocês querem jogar ou não rapaziada semana que vem dininho jogando UFC ou a gente vai escolher outro jogo aqui tá e vamos ver o que vai rolar se vocês participarem eu vou fazer uma enquete vou mandar lá no grupo mateus lá no grupo o Ivo White que jogo que vocês querem ver o dininho jogar na quinta que vem e ai nós vai jogar porque o dininho é brabo isso ai rapaziada uma boa quinta feira amanhã é sexta sextou sexta feira quem vai curtir a sexta ai em casa com a cervejinha daquele jeito na contenção do cuvidão beleza amanhã o dininho tá ferrado vai suar amanhã tem treino pesado com o dininho e sabadão a live aqui tá de volta não com o dininho mas vai tá de volta com o futezinho ou outro jogo que a gente escolhe na hora um abraço mano olha essa imagem do WWE foi a luta da balança e o White sabe que é legal que o cara parece você o último ali show de bola tá o gordinho tá o dininho pitboy dininho pitboy não tá gordo não o dininho pitboy é fortinho tá o maluco saradão e tá o magrelão só capa da gaita exatamente é a luta da balança vamos fechar essa live com essa foto rapaziada fica ai vai tá o tag aqui ó pra você ver mais um vídeo nosso e aqui por favor se inscreva no canal quem vai ver no youtube beleza quem tá vendo na twitch também um abraço se inscreva ai e é isso rapaziada fui fica ai com a foto de quem perde ganha aquele seriado dos gordinhos ó como vai ser se entra gordo igual o cara de preto sai magrelo igual o cara ruivo grande abraço nilson boy mais uma vez presente nilson boy o galã de poá e pra fechar então matheus um aicredo teve muitos aicredos hoje matheus de novo aicredo 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 o matheus adora o aicredo tchau rapaziada forte abraço rapaziada forte abraço osso rapaziada osso aicredo e aí vôp e aí O que é isso?